Se a minha família não tivesse condição financeira de comprar uma máquina de escrever quando eu estava sendo alfabetizado, eu não teria sido alfabetizado. Eu não escreveria, por exemplo. No percurso escolar, desde a alfabetização até a pós, aí uma coisa é minha. A única adaptação que eu precisei foi que eu usava a máquina de escrever. Era impossível escrever à mão quando era criança. Ainda é difícil, né? Hoje eu escrevo, mas canso. Eu treinei a escrita manual para poder ter uma assinatura e deixar de usar digital em documento. Mas eu, por exemplo, nunca precisei de adaptação de conteúdo, por exemplo. Mas é lógico que assim como eu não conseguia escrever à mão, hoje em dia você deve ter várias pessoas com deficiência que também não conseguem escrever à mão. e eu não sei até que ponto, né, quando essa pessoa com deficiência não está numa família com uma condição financeira boa, eu tenho certeza que essa criança não tem acesso a um laptop, por exemplo. já que máquina de escrever não faz mais sentido usar hoje, né? Mas um computador, um tablet pelo menos, em que ela conseguisse digitar, eu não sei se a prefeitura ou o estado conseguem fornecer isso. A Lei Brasileira de Inclusão garante à pessoa com deficiência a aprendizagem por meio da oferta de serviços e recursos de acessibilidade. Música 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 Amém.